Música Superior Tribunal de Justiça recebe listas do Ministério Público e Tribunais Regionais Federais com candidatos a duas vagas de ministro. As listas recebidas dos Tribunais Regionais Federais, do Ministério Público Federal e dos MPs estaduais serão utilizadas para o preenchimento das vagas abertas após a aposentadoria das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães. Ao todo, são 41 nomes indicados pelo MP e 17 pelos 6 TRFs. Ainda não há data marcada para a sessão do Pleno do STJ, que vai formar as duas listas tríplices a serem encaminhadas à Presidência da República. Cabe ao presidente escolher os nomes que serão enviados ao Senado Federal para sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após aprovação pela Comissão e pelo Plenário do Senado, os indicados são nomeados e empoçados como ministros do STJ. As listas com os nomes podem ser conferidas no site do Tribunal. Música Música Música